Olá, meu nome é Micheline, eu sou aluna egressa do programa de pós-graduação em Educação Social da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal. Venho aqui compartilhar um pouco da minha pesquisa com vocês sobre a temática de sócio-educação, particularmente sobre práticas educativas com os adolescentes no cumprimento de medidas sócio-educativas em regime de prevação de liberdade. Nos anos de 2011, 2012 e 2013, eu tive a oportunidade de participar de projetos filantrópicos que atendiam as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Entre esse público, existiam os adolescentes reincidentes em atos infracionais. Desde esse período, eu tive sempre interesse em trabalhar com pessoas em privação de liberdade. E aí, eu comecei a observar o comportamento tanto nas ações educativas que eram realizadas nesses projetos, como também nos momentos de lazer deles. No ano de 2013, eu tive a oportunidade de ingressar como portadora de diploma no curso de Pedagogia no Campus do Pantanal. Nesse curso curso de Pedagogia, eu pude aprofundar os estudos relacionados com os níveis de ensino, desde a educação infantil, séries iniciais e educação de jovens e adultos, onde eu pude aprofundar ainda mais os meus estudos relacionados com a pedagogia social. Mas a pesquisa veio ser realizada sobre a temática sócio-educação apenas quando eu tive a oportunidade de ingressar no PPGS-EPAM. O objetivo principal dessa pesquisa foi investigar os sentidos das práticas educativas nos projetos de vida pessoal e profissional de adolescentes em conflito com a lei, em regime de internação na ONU Pantanal. Mas, para chegar a esse objetivo, nós partimos dos seguintes questionamentos. Se existem práticas educativas na ONU Pantanal? Se o direito à educação, de fato, está sendo efetivado? Se as práticas educativas promovem a autonomia social e política dos adolescentes? E quais são os sentidos dessas práticas nos projetos de vida pessoal e profissional dos adolescentes? O referencial teórico-metodológico adotado nessa pesquisa foi o da teoria histórico-cultural, juntamente com o pensamento de alguns teóricos que trabalham nessa perspectiva do materialismo histórico, como Vygotsky, Leontiev e Freire. O intuito era desenvolver um estudo acerca do papel da educação no processo de humanização dos sujeitos. A ideia de dialogar com esses teóricos a respeito do papel da educação no processo de humanização dos sujeitos é como uma forma de demonstrar que o ato educativo é um processo social social que busca transformar os sujeitos, emancipar, libertar os sujeitos como uma tentativa de torná-los críticos, autônomos, criativos, mais participativos nos seus direitos e nos seus deveres constituídos historicamente. Além disso, verificamos que nos documentos legais, como a Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 6 e 205, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 4, 53, 54, 57, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 22 e também no SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Em todos esses documentos, nós verificamos que o direito à educação, ele é garantido e deve ser assegurado. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é caracterizada como uma pesquisa qualitativa, configurada como um estudo de campo, os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a observação, através de um roteiro, um questionário escolar e socioeconômico, uma entrevista semi-estruturada com os adolescentes que estivessem matriculados no ensino regular e que fossem participantes das atividades educativas desenvolvidas dentro da unidade. Após a transcrição das falas dos adolescentes, essas informações foram submetidas à análise do discurso. Nessa análise dos dados, buscou evidenciar nas falas dos adolescentes, os sentidos que são submetidos às práticas educativas desenvolvidas dentro da UNEI Pantanal, no que diz respeito aos impactos nas rotinas de áreas de internação e também no que diz respeito aos projetos de vida pessoal e profissional dos adolescentes. Como resultado, verificamos a existência de práticas educativas dentro da UNEI Pantanal. Essas práticas vão desde ações de esporte, ações religiosas, ações com disciplinamento com os agentes, ações educativas dentro da unidade escolar. Constatamos que os sentidos dessas práticas, elas provocam reflexões sobre a existência do ser, bem como também promove uma autoavaliação sobre as ações, as próprias ações dos adolescentes, diante da internalização de novos conceitos. Esses conceitos, eles são adquiridos tanto na formação escolar, quanto nas práticas desenvolvidas nas demais ações da unidade. É verdade! É verdade! É verdade! É verdade!